Bom dia, meu parceiro, parabéns mais uma vez, Leonardo Messa! Ele é certinho, bom dia! Aniversário em Kleber também! Tem bola aí! Tem eu, cara! Eu não posso! Bom dia pra vocês! Bom dia, nossa querida presidente, Regina Sérgio! Família L, nosso coração molhete, descendente, nobre da família Tossa Larga, nosso vice-presidente, Bom dia, Jujo! Bom dia, nossas queridas maianas, comandante Amor Tcherno Marinha! Alô, maianas! Bom dia! Bom dia! Hoje, dedicaremos esse ensaio ao nosso amigo Jorge Cardoso da Turinha e do Teixão, Com a pessoa que nos apresentamos muito a nossa alegria, a nossa bandeira, Então é ele, em nome da harmonia do Salgueiro, dedicamos esse ensaio. Bom dia! Com a pessoa que nos apresentamos muito a nossa bandeira, humildadinha com a nossa bandeira, do Teixão e, em nome da natureza Pés yüz Sérgio! Vamos! Segura-se! Bom dia, a nossa querida bateria, quarenta, 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 com olhada pelo nosso querido Edson Martão, a Rufriosa! Bom dia, Anis, que são os pilares guardiões da história da nossa academia. Bom dia, eu estarei aí com vocês, dando a porta do salveiro, meus respeitos, Bom dia, gente, eu estou aqui! Bom dia, o departamento cultural, social e as aulas que estão livres. Alô, lá, lá, pois é o trabalho de nós. Alô, Jorapim, cadê a senha? Valeu, acho que foi a segurança, com a menos. Bom dia, nosso querido Viola, o Viola, nosso assessor, obrigado a minha presença. Bom dia, também, o pessoal do Grupo Alegria do WhatsApp. Alô, alegria! Vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Salveiro, do céu é uma tradição, salveiro, para no meu coração. Salveiro, do céu é uma tradição, salveiro, para no meu coração. Salveiro, o que eu amava O amor de Deus, o que eu venci E fui criado Quando eu morrer, me amarei comigo E me amando meu coração Salveiro, o que eu morrer Quando eu morrer, me amarei comigo Dentro do meu coração Salveiro, o que eu morrer Salveiro, o que eu venci Salveiro, o que eu morrer Salveiro, a tua beleza me estimou Salveiro, o salve, o atração Salveiro, o que eu morrer Salveiro, o salve, o atração Salve o ano da Coração Esqueci na pontinha a nossa torcida organizada Esfate o coração! É um bom dia também para os nossos felizes casais Mas sai do ponto da bandeira Cadê a Carlinha? Sante o tambor, tambor, tambor No suíno de a Bébia Fuliosa bateria Era minha academia Pra te conquistar Bate o tambor, tambor, tambor No suíno de a Bébia Fuliosa bateria Era minha academia Pra te conquistar É um bom dia também para os nossos felizes casais É um bom dia também para os nossos felizes casais Pra te conquistar E pra te conquistar E pra te conquistar É um bom dia também para os nossos felizes casais O apaixonado não vai acreditar, Vendo o meu sabedro na avenida, Vendo o meu sabedro na avenida, Acaste lá, bate o tambor, 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 Do sonho de arrepiar, O dia do maria, é da minha academia, Vai te conquistar, bate o tambor, bate o tambor, Cantor, cantor, do sonho de arrepiar, O dia do maria, é da minha academia, Vai te conquistar. Já ganhou o aniversário, posso cantar o samba? Na vontade, né? Não, eu quero todo mundo, né? Eu sou assim, como tá vendo? Essa foi a homenagem, mas não só merece, Então a gente vai te relembrar esse samba, Esse samba pra mim, tem uma importância muito grande, E foi o primeiro samba que eu ganhei nesse palco, Lá em meus 15 anos de idade, mais ou menos, Nem tempo, não é? E pra mim vai te acampar esse palco, Então a gente vai fazer esse teste, E ganhei esse samba assim, Por favor, os sabores, o salgueiro, Agora voltamos pra trás, O grande está que está vazio, Por favor, os sabores, o salgueiro, Agora voltamos pra trás, O grande está que está vazio, O grande está que está vazio, Sincronizar o samba E fede que está vazio, O grande está vazio, E que é o meu Deus a destrica, E mais voirias, Portamos, O conducito Aziziano, E que é o meu povo deia, E que é o maior percentual, Еnero da nossa festa, E que é o Balácio diário, O Balácio das Águias, Foi no segundo, Encontrando o prêmico, A BANHA COPRE Pessoal não tem que orar o risco Não sei a tua É só o erro de seu Oh, 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 oh Perto do sol O guerreiro do Brasil Oh, 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 oh Perto do sol O guerreiro do Brasil Perto do sol A BATU A BATU A BATU A chama cadê meu dia E a filma A nossa soberba de guiar Eu vi na justiça social E o alemão a quem está E a minha vida é uma dimensão Com o forte e decisão Ele pagou A chama cadê a missão Quando os nossos erros O alemão Faz o seu cantar E a fantasia O amor do nosso povo Venceu todas as vitórias O Estado novo Venceu O amor da sua oração E o amor da sua vida 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 Amém? E o amor da sua vida O amor da sua vida O amor da sua vida Venceu salvar os tambores Doh um sobeiro Exaltando flagras O granja que salta seu Venceu salvar os tambores Doh um sobeiro Exaltando flagras Doh um sobeiro O granja que salta seu É essa, são histórias da nossa academia e não podemos esquecer Xax! Vamos lá, Léo? Vamos lá! Salue, baiana, piorumana, da saia mamada, papaya da cara Salue, baiana, piorumana, da saia mamada, papaya da cara Salue, baiana, piorumana, 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 pior Eu vou achar, além de um chão, eu sou sempre do que a verdade gerou, E a reivindicando a paz e o amor. Enquanto a chuva é, com a luz de singeleza, Mas de salvada a juíza, e com a mão do rei chum, O mensageiro abriu caminhos pelo ombro inteiro, E os primeiros aportaram, três, Pela de Deus e Jorupá, em seu novo lugar tomaram, Chantou-lhe a palaxé, ouveu o alfejá, O dedo e o velho e a maria, a ilha cegas e o cantinho dos rituais. O dedo e o velho e a maria, a ilha cegas e o cantinho dos rituais, E a barra, a ilha cegas e os rituais, E a barra, a ímã cegas e a mancar, E a barra, a ímã cegas e a mancar, E a barra, a ímã cegas e o cantinho dos rituais.